Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal, o Ler é um Prazer, e hoje eu vou trazer mais uma resenha A Muralha de Dinar Silveira de Queiroz Pois é, esse livro aqui eu devo confessar que me surpreendeu, mas antes de falar dele, eu vou pedir para você dar o seu curtir Deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, essas coisas são muito importantes para o crescimento do canal, ok? E eu também estou disposta a jogar um desafio, se você gostaria de ver uma resenha aqui de um livro específico Se inscreva aqui nos comentários que eu vou olhar, quem sabe eu possa ler e trazer aqui para o canal, ok? Vamos lá! O livro A Muralha da Dinar Silveira de Queiroz foi escrito em 1954 Vamos lá! O que estava acontecendo em São Paulo nessa época? Eles estavam comemorando os 400 anos da cidade, então era uma data muito festiva E foi aí nessa ocasião que surgiu o termo os 400 anos, as famílias 400onas Por quê? Porque essas famílias eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade de São Paulo Que é São Paulo de Piratininga, ok? Então, a narrativa do livro, que nós encontramos aqui no livro Segundo aqui nós temos a informação, é do início do século XVIII Mas eu quando li, não senti muito isso não Eu senti que tem muitas características do Brasil colônia ainda do século XVII Talvez o final do século XVII Por algumas características de como a cidade é descrita De como eram os costumes da época Então, eu acredito que seja ainda no século XVII, tá ok? Então, vamos lá! Esse livro, ele vai narrar como era o aspecto Como era a vida dos habitantes de São Paulo de Piratininga daquela época, tá? Tudo se passa, na verdade, a família Núcleo É a família de Dom Braz de Olinto O Dom Braz, ele com seus filhos e todos os seus escravos Que na época a grande maioria eram escravos indígenas Não eram negros Eles eram bandeirantes Vamos agora lembrar nossas aulas de história lá no passado, né? Nós tínhamos o Tratado de Tordesilhos Que dividia o Brasil Então, de um lado, nós tínhamos o Brasil Sob o domínio de Portugal E do outro, na verdade, não era nem Brasil, né? Vamos dizer, era pertencente à coroa espanhola E esses bandeirantes, eles foram grandes responsáveis Pelo tamanho do Brasil que nós temos hoje Porque eles começaram a invadir, a avançar em busca do ouro Então, tudo aquilo era para conquistar Então, eles foram invadindo, invadindo O que eles chamavam de sertões, na verdade Era um interior que hoje nós sabemos que é o interior do Brasil Então, Dom Braz, que era um dos bandeirantes Enfim, outros bandeirantes famosos Eles são grandes responsáveis por esse crescimento Que eu estou falando, crescimento realmente físico Do Brasil Então, ele ia, ele sempre saía em expedições Com toda a sua equipe Que era formada dos seus dois filhos homens De uma sobrinha, que era Isabel E mais ali, aqueles escravos que, como já disse, indígenas, né? Então, nós aqui, muitos de nós aqui do século XXI Quando lemos esse livro Podemos achar que ele é um bem violento Porque realmente tem trechos bem violentos Tem trechos, assim, que nós vivemos Paixões de personagem Personagens, assim, que fortes Que são fortes tanto para o bem Quanto também são violentos quando necessitam Usam a força quando necessitam Então, muitas pessoas possam Se sentir chocadas Mas a gente tem que ver que era a realidade do tempo Da época, né? Nós temos que pensar sempre no contexto histórico, né? E esse aqui é um romance histórico E ele mistura a ficção com a realidade Então, nós temos aqui Personagens fictícios Mas também nós temos personagens Da vida real Que realmente existiram, tá? E a muralha, ela já foi transformada Em filme, já foi transformada Em minissérie, inclusive A última vez que ela foi transformada Em minissérie Foi pela Globo, né? Que apresentou, acho que, se não me engano No ano 2000 Eu não pude assistir Não me interessei na época E tampouco na época Eu devo confessar Que eu também não me interessava pelo livro Mas depois que eu fiquei sabendo Um pouquinho da história Eu busquei ler Eu queria ler E realmente não me arrependo É um livro muito bom Que vale a pena ser lido Porque traz um pouco Do início da cidade de São Paulo Pra quem gosta de história, né? Então, vou falar agora Um pouquinho do enredo O enredo começa Com a chegada da personagem Da Cristina A Cristina é uma portuguesa Ela vem de Lisboa Então, quando se refere A Portugal era reino Lembrando que Aqui era Brasil Colônia Era uma colônia de Portugal Então, tudo que se referia A Portugal Era chamado de reino Ela veio do reino Então, ela veio de Portugal E a Cristina, então Morava em Lisboa Uma cidade grande Já na época Então, ela tinha Todo o seu conforto De uma cidade grande Toda instrução Toda aquela cidade Com uma certa higiene Para a época Então, bem diferente Daqui do Brasil Colônia Do que ela iria encontrar Então, ela faz Essa viagem longa Atravessando todo o Atlântico E ela chega em São Paulo Por volta, assim Ali na região Do Porto de São Vicente Perto de Santos E quando ela chega Depois dessa viagem longa Ela tem a sua primeira decepção E eu vou tirar o óculos Porque o meu óculos Está embaçado E eu não estou enxergando A sua primeira decepção Que ela chega E ela vem Para encontrar Com o seu noivo O Tiago, né? Que na verdade É um primo distante E eles estão comprometidos Em casa Apesar de não se conhecerem Que naquela época Era comum, né? Então, ela chega Doida para conhecer o noivo E cadê o Tiago? Não foi Não apareceu Para buscá-lo Então, ela tem Sua primeira decepção Ele manda Então, o Aimoré Aimoré É É um caboclo É um É um É um homem Que vivia na fazenda Né? Ele No caso Ele é filho de branco Com um índio Então, trabalha ali Na fazenda Com uma espécie de capataz E ele Não, Cristina Estou aqui Para te buscar Porque o patrãozinho O Tiago Não pôde Te buscar E então Depois dessa Primeira decepção Ela está aí Agora Como que a gente vai fazer Para ir para casa? Para ir para São Paulo E com a surpresa dela Para ir para São Paulo Ela tinha que subir A Serra do Mar Então, olha a Serra do Mar Que na época Não tinha estrada E ela tem certeza ali Ela vê Que ela tem que subir A pé Né? Com o máximo Com umas mulas Carregando É As malas Inclusive, durante a viagem Ela perde uma das malas, né? Então, ela tem aquela viagem Bem complicada Que é a subida Da Serra do Mar Até chegar Em São Paulo De Piratininga Imagina só Ela acostumada Com todo o conforto Do reino Passar por isso, né? Tem que subir Então, a gente que reclama O pessoal que reclama Dos engarrafamentos Da Serra do Mar Né? Deve pensar Nisso aí O que era mais vantajoso? Ficar no engarrafamento Ou subir a pé A Serra do Mar Bem, então Ela vai Conhece então o Tiago Porque o Tiago Ele, como já disse Né? Ele e o pai Eles são bandeirantes Então, eles estão Numa viagem Numa expedição Em busca do ouro Ela conhece ele E acaba casando Com ele Casa mesmo E ali ela convive Então com a sogra Que é Que é a dona Cândida Se não me engano As cunhadas E toda a família E ela O que ela percebe? Que sempre eles homens Com exceção de Isabel Que também sempre está Nas expedições A Isabel É uma sobrinha De Dom Braz Eles vão Para as expedições Eles vão Fazer as bandeiras Né? E as mulheres Ficam ali na casa Mas quando a gente fala Mulheres ficam na casa Não é aquela coisa De cuidar de casa Não Aqui a gente vê A força realmente Das mulheres Que tomam atitudes Elas na verdade Eram os homens Da casa Na ausência Dos homens Mesmos Né? Elas tinham que Tomar a decisão Que isso aqui Era a realidade Na época Na realidade Que elas viviam Né? E se necessário Pegavam em armas Né? Teve uma parte Do Não Tem uma parte Que elas são atacadas Se não me engano Por índios Por índios E elas Para se defender Elas pegam em armas São mulheres corajosas E atiram Uma Inclusive A cunhada da Cristina É ferida Então você mostra A bravura das mulheres Enquanto os homens Estão em Expedições E os homens também Não é nada fácil Não Eles também Tem Tem guerras Eles também Se metem em confusão Eles também Se metem Em situações Bem violentas Né? Em que realmente É aquele negócio Olho por olho Dente por dente Você vê a vingança Mas tudo Para chegar A um objetivo Né? Então sim É E a Cristina Ainda Ela Ela Enfrenta Além da ausência Física Do marido Né? Que sai em expedições Quando ele está lá Ele também Ela é um Um admirador Das estrelas Ele fica Admirando as estrelas Então ela se sente Às vezes Muito sozinha Muito deixada De lado E ela pensa Várias vezes Em retornar A A Lisboa E largar tudo Ali Largar marido Largar família Enfim Descer a serra Do mar De novo Pegar o navio E largar tudo Para Para lá Né? Agora eu vou ter que Botar o meu óculos No mesmo passado Porque eu quero ler Para vocês A última A última parágrafa Do livro Que é Uma frase Até da personagem Da Cristina Que diz Com homens assim Assim loucos E teimosos E mulheres Tão atrevidas E obstinadas Sabes o que me veio Agora a cabeça Que esta sujeira Bem pode Tornar-se Um dia Uma grande cidade Então aqui Ela está se referindo Ao crescimento De São Paulo Que ela consegue ver Que no meio Daquela confusão toda Daquela cidade Bem distante Do mar Bem distante De tudo Tão complicado Para você chegar lá Ela conseguia ver Apesar de toda Aquela situação Ela conseguia ver O surgimento De uma grande São Paulo Como surgiu São Paulo A maior cidade Do Brasil Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Então como eu já falei Dá o seu curtir Se inscreva no canal É muito importante E fiquem todos com Deus Um abraço